Servos, justiça sem amor é tão só punição. E aquele que comete um erro já tem no mal feito a sua própria desilusão. Que a lei sirva para corrigir, não somente para ser aplicada, para punir. Porque a punição, só por punição, pode resultar em revolta, pode resultar em maior confusão. A justiça precisa antes prevenir, orientar, para que o mal feito não se faça e o desfeito se refaça. Isto, na verdade, é o que poderá ajudar. Muito obrigado. Até amanhã, 24 de outubro, no programa Um Minuto com Você. Um Minuto com Você.